Olá pessoal sejam todos bem-vindos à nossa nova aula e nessa aula aqui vou ensinar para vocês a como fazer alteração do plano de fundo do Google Meet seu recurso já um pouquinho antigo mas muitos professores ainda me perguntam me procuram para poder sanar essa dúvida tá aí aqui vou ensinar para vocês mas a gente começar se inscreva no canal deixe seu like ative o Sininho e também deixe seu comentário aqui das experiências que vocês estão coletando dessas dicas também tá bom então vamos começar aqui abrir uma tela de Google é normalmente tá o Google Meet ele pode ser acessado através do Meet.google.com tá e claro você pode acessá-lo também de outras formas através do Classroom através do na lista de aplicativos aqui eu tô fazendo de uma maneira mais simples né para a gente poder ver a dica tá você vai clicar aqui nova reunião vai clicar aqui iniciar uma reunião instantânea tá e aqui ele já vai fazer a abertura vai entrar aqui com os recursos né com as informações aqui você vai dar um fechar tá e essa alteração de plano de fundo do Meet onde ela está aqui no canto inferior direito da tela aqui mais opções nesses três pontinhos aqui tá você vai clicar aqui alterar plano de fundo e aqui ele vai mostrar para você diversos diversas opções né que você tem né é para você poder fazer alteração você vai escolher um deles aqui vou pegar esse aqui da estante ele vai fazer o carregamento aqui e vai fazer alteração é como se fosse fosse um fundo um fundo na verdade falso né e de uma imagem que foi projetada tá então você pode escolher até outros aqui ó existem vários né tem esse daqui também então com isso você deixa a sua aula bem mais visual aí com os alunos né tem até essa daqui da praia também os alunos gostam bastante nesse pergunta se a gente tá na praia bem que a gente gostaria né mas é fica bem interessante tá fez você escolheu aqui simplesmente você fecha aqui ó e ele já permanece com plano de fundo é futuramente evidentemente que o Google ele vai colocar mais opções opções aqui tá desses filtros para colocar aqui para deixar mais mais visual mais dinâmico mas por enquanto nós contamos com essas opções aqui que são bem interessantes tá bom então uma dica rápida aí para que vocês possam aprender como fazer essas alterações também né e nas próximas aulas vou trazer algumas outras dicas aí para te deixar mais dinâmica que o Google Meet não esqueça de deixar seu like se você gostou dessa dica se inscrever no canal ativar o Sininho e deixar aqui também o seu comentário compartilhe esse vídeo também quem precisa vejo vocês na próxima aula um abraço e até mais